O futuro negro é dor de guerra É o superiçote que se interessa a terra Chega do lado da ilha do seu superiçote Com a brilhada que o povo vai sobrar O futuro negro é dor de guerra É o superiçote que se interessa a terra O que tem que ser o seu A galera se interessa a terra Que tem o palá de sol É o futuro negro Que tem o palá de sol Que tem o palá de sol Deim, de, de, lua De, lua, del, o del, o del, o delos Que tem o palá de sol No cu do mundo Abre o padre A取ra de bolsas Cala a boca e veja o cu E a jovem já chegou Se temos a justiça, da igreja que o da gente E a Japóia ali, pelo menos, é o que é que vem O que que vem, o que vem, o que vem Não tem a decisão, o que vem, o que vem Só é que o Brasil, o que vem, o que vem É, nós, é, nós, é, nós, é, nós, é, nós, é, nós Mas, vamos lá, nós, é, nós, é, nós, é, nós Podem morrer, pode morrer, pode morrer Podem morrer, nós, 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 nós Tiveram! 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 Tiveram!